E olha, só pra vocês terem uma ideia do calor que anda fazendo aqui em, não somente em Três Lagoas, mas em todo o Mato Grosso do Sul, eu quero conversar agora, pode colocar aqui em todas as nossas telas, a nossa querida Tati Simo. Tati do céu, parece que Mato Grosso do Sul tá batendo recorde. Tá batendo recorde, Rudi. Tem toda a razão, viu? Inclusive essa participação eu escolhi fazer aqui embaixo dessa árvore, nessa sombra, porque tá um sol pra cada um nessa Três Lagoas, viu? Ó, Mato Grosso do Sul, Rudi, apresentou o dia mais quente de todo o país nessa segunda-feira ontem. A previsão hoje, terça-feira, é de mais calorão. A cidade, com a maior temperatura registrada na segunda-feira ontem, de acordo com o IMET, foi o município de Jardim, aqui em Mato Grosso do Sul. Por lá, os termômetros chegaram a 39,6 graus. Eu acho que a sensação térmica por lá chegou ali perto dos 59 graus, eu tenho certeza disso. Ó, Rudi, além de Jardim, outros cinco municípios estiveram entre os 20 municípios mais quentes do Brasil. Cinco daqui de Mato Grosso do Sul, na lista dos 20 municípios mais quentes de todo o país. Na segunda-feira, esse levantamento foi feito, e aí o ranking coloca a nossa cidade vizinha, Água Clara, com 37,3 graus. Também as vizinhas aqui na região leste de Mato Grosso do Sul, Santa Rita do Pardo e Ribas do Rio Pardo. E as outras cidades que colocam aí nessa lista de cinco, tem Nova Alvorada do Sul e Laguna Carapã. A umidade relativa do ar também foi muito baixa aqui no estado ontem. Ponta Porã foi o município que registrou o pior índice, chegou ali a 13%, um índice para lá de baixo, nem estado de alerta e foi a pior média entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. E lembrando, Rudi, que no domingo, antes de ontem, Três Lagos ficou entre as sete cidades mais quentes em todo esse nosso Brasilzão. Registrando naquele dia 36 graus, com sensação térmica de 38. A previsão para hoje é de mais calorão, é de temperatura em torno dos 40 graus em muitas cidades aqui do estado. Daqui a pouco minha amiga Kelly Martins chega para detalhar como que vai ficar aqui em Três Lagos. Mas não precisa checar os institutos meteorológicos para se certificar de que está calor, de que vai fazer muito calor até o final do dia de hoje. É quente, é calor para chuchu. E por isso, viu, Rudi, aqueles velhos conhecidos, lembretes, não custa reforçar. Usar protetor solar, chapéu, boné, cobrir os braços, né? Existe aquele equipamento que é o manguito, um acessório. Cobrir também o colo, além de muita hidratação, né? Porque com esse calor e com essa baixa umidade relativa do ar, precisa se hidratar. Aí vale tudo, né, Rudi? Vale água de coco na beira da Lagoa Maior, vale o nosso tradicional tereré com bastante gelo e limão. Mas, sobretudo, vale a insubstituível água.